Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah Ah, when she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes Ah Oh Oh But he watches so sadly How Can he tell her he loves her Yes It would give his heart gladly But it would give her a samba But it's time when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles But she doesn't see The girl from Ipanema goes walking Now No Hey No 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais mas olhem bem vocês quando darem vez ao morro Toda cidade vai cantar O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando darem vez ao morro Toda cidade vai cantar Morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pro morro Tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem É mil, ó, vai tocar O morro não tem vez Mas se darem vez ao morro Toda cidade vai cantar O morro não tem vez ao morro O morro não tem vez ao morro Pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pro morro Tamborim vai falar É um, é dois É três, é cem É mil, abar, tocar O morro não tem vez Mas de darem vez ao morro Toda cidade vai cantar Do 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 Se inscreva no canal. 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 Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o Redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E aí 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 Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, E aí 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 Se eu só tivesse palavras, eu diria todas as lindas que eu vejo quando você está com mim. Oh, meu Gingy. Oh, Gingy. Como a música do vento nos árvores. That's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy when you're with me. I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away. If you take me with you. Don't you know, Gingy. I'd be running and searching for you. Like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. That would be me without you, my Gingy. Vai, vai, vai pra Luanda, vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste, vai, vai, vai pra Luanda. Vai, vai, vai pra Luanda, vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste, vai, 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 vai pra Luanda. There's a land, Luanda, diamonds, Luanda, silver stars on the hilltop. Take me to Luanda. Lots of fish in the stream, dear. Lots of time just to dream, dear. Golden sun in the valley. Take me to Luanda. There were nobody worries. There were nobody hurries. Easy life waving a welcome. Take me there. Leave my sadness behind me. Let's with paradise find me. Heaven waits over yonder. Take me to Luanda. There were nobody worries. There were nobody hurries. Easy life waving a welcome. Take me there. Leave my sadness behind me. Let's with paradise find me. Heaven waits over yonder. Take me to Luanda. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí